Agora, a bandeira olímpica, e aí um dos mistérios vai ser desfeito. A brasileira Marina Silva. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é disputando as Olimpíadas da Paz, aquelas que podem nos unir na defesa da vida, na defesa do meio ambiente, na defesa de um mundo sustentável. Aqui está o Brasil por inteiro, não é o Brasil cindido, é o Brasil por inteiro. O Brasil que constrói o seu futuro agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL